Música Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de PM denunciado por esquema criminoso no transporte do Rio de Janeiro. A relatora ministra Laurita Vaz denegou habeas corpus para um policial militar denunciado por integrar o comando de uma organização criminosa e por praticar crime contra o patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar. O policial receberia dinheiro de empresas de transporte coletivo para que seus veículos não fossem fiscalizados. Após a denúncia, foi decretada a prisão preventiva dos acusados. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas teve o pedido denegado. No STJ, a defesa alegou a falta de contemporaneidade da medida, considerando que os fatos teriam ocorrido de 2018 a abril de 2019. Enquanto o decreto prisional é de abril de 2020. Além disso, sustentou não haver motivação adequada, nem terem sido atendidos os requisitos da prisão preventiva, previstos no Código de Processo Penal Militar. De acordo com a defesa, os valores que o policial recebeu foram produtos de uma doação voluntária. Segundo a ministra Laurita Vaz, a jurisprudência do STJ não permite a discussão aprofundada sobre provas em habeas corpus, o que seria indispensável para analisar os argumentos da defesa quanto à inocência do réu. A relatora destacou ainda que a alegação de ausência de contemporaneidade da decretação da prisão preventiva também não pode ser examinada pelo STJ, pois configuraria supressão de instância, já que a tese não foi discutida pelo Tribunal Fluminense. Quanto às demais questões levantadas pela defesa, a relatora afirmou que as razões das instâncias de origem para a decretação da prisão preventiva foram bem fundamentadas na necessidade de manter a ordem pública, considerando a gravidade do delito. Legenda Adriana Zanotto